Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, antecipe efeitos da homologação de sentença estrangeira proferida pela Conservatória do Registro Civil de Lisboa, em Portugal, para que brasileira possa se casar. A mulher argumentou no STJ que por causa da pandemia do novo coronavírus, existe a possibilidade das atividades comerciais serem interrompidas e acabar atrasando o casamento dela, que está marcado para o início de 2021. Ao deferir o pedido de tutela de urgência, o presidente do Tribunal, ministro Humberto Martins, considerou que, no caso, há risco de dano irreparável ou de difícil reparação se a medida não for concedida, já que o risco da segunda onda da Covid-19, com o consequente fechamento dos cartórios de registro civil, pode impedir a realização do novo matrimônio. Além disso, o presidente destacou que o processo foi devidamente instruído com a declaração de anuência do ex-marido, bem como o inteiro teor da sentença homologanda, os acordos por ela ratificados e o trânsito em julgado, acompanhados de chancela consular brasileira. O ministro Humberto Martins também determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação sobre o pedido de homologação da sentença estrangeira.